Música Para as muitas pessoas que gostam dos filmes do Wes Anderson 13 é demais e os excêntricos 10 and Bounds E para as muito poucas pessoas que gostam de A Vida Marinha com Steve Zizou Uma boa notícia O Wes Anderson acaba de concluir a viagem pelo umbigo dele Que ele vinha fazendo desde o início da carreira E agora decidiu conhecer o mundo Em viagem a Darjeeling ele acompanha três irmãos O Owen Wilson, o Jason Schwarzman e o Adrian Brody Numa viagem de trem pelo Darjeeling Limited Um trem que atravessa essa província na Índia A intenção do Owen Wilson que organizou a viagem É que os três irmãos que não se veem desde o funeral do pai Voltem a se conectar Eu quero fazer essa viagem uma viagem espiritual Onde cada de nós busca o desconhecido e aprendemos sobre isso Nós concordamos com isso Eu acho que sim É a primeira vez que o Wes Anderson sai daquele universo super fechado dele E vai olhar o mundo Ele olha para a Índia com uma curiosidade imensa Como um turista Mas cheio de curiosidade, cheio de empatia Usa muito bem alguns atores indianos E de fato consegue fazer uma coisa um pouco diferente do que ele tinha feito até aqui Ainda com aqueles maneirismos, aquelas excentricidades, aqueles cacuetes dele Que às vezes podem ser muito simpáticos Mas um pouco mais além da jornada dos personagens É uma pena dizer isso Mas o ponto fraco do filme, eu acho, ainda é o Owen Wilson É um ator de que o Wes Anderson gosta muito Que começou com uma tremenda de uma promessa E que hoje em dia está se revelando Um ator capaz de interpretar o Owen Wilson E não muito mais do que o Owen Wilson Eu digo que é uma pena Porque o personagem do Owen Wilson tentou se matar E passa o filme inteiro com a cabeça enfaixada E depois do filme concluído O Owen Wilson de fato tentou se suicidar também Por causa de uma desilusão amorosa É uma coincidência um bocado infeliz Que tira um pouco da comicidade que a história deveria ter Enfim, eu digo que é uma pena também Porque ele obviamente está mais por baixo ali E a gente ainda está batendo nele aqui Mas de fato acho que seria um filme melhor Com outro ator no lugar dele